O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O ventre... O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais lugar, pois firme está minha fé O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais lugar, pois firme está minha fé O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou e quis me afogar Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo repreendeu O vento ele acalmou, o medo repreendeu Não temo mais lugar, pois firme está minha fé O vento ele acalmou, o medo repreendeu Ele me escutou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais um lar, pois firme está minha fé O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei, ó filho de Davi